Salve, salve rapaziada, Speed me ensina a voz, hoje tô trazendo pra vocês mais um Smart Gaga Depois de um tempo sem postar, chegou a atualização do jogo mano E como sempre eu vou estar postando independente se eu jogo no Smart ou no jogo mais Que no caso eu não jogo mais, mas eu sempre tô a fim de ajudar o pessoal que é um PC mais fraco Que quer jogar o jogo, tá ligado? Então nesse vai ter dois pra vocês, vai ser o 7 e o 4 Os dois vai estar aí na descrição pra vocês poderem baixar E faz tudo que eu vou ensinar aqui, troco nesse vídeo aqui Vou ensinar os métodos e é isso, troco deixa o link, vamos pro vídeo logo Então beleza rapaziada, vamos aqui pra instalação O que vocês vão fazer? Aí na descrição vai ter dois links pra vocês Que vai ser o do site oficial aqui, que é o APK, mano, confiável Que tanto que eu uso, tá ligado? É o APK oficial aqui E aqui vai ter o Smart Gaga pra vocês, com link direto Tipo, vocês só vão clicar no link e já vão baixar E aqui também, a mesma coisa, vocês vão clicar aqui pra baixar, né? Que é em download Então beleza, baixou os dois O que vocês vão fazer? Vão achar onde tá o seu SpeedMCX Que é esse aqui, que vai vir em RAR pra vocês O que vocês vão fazer? Vão clicar com o botão direito, vão clicar extrair aqui Eu não vou fazer isso, porque a pasta já tá aqui Automaticamente vai extrair esse Project TAM aqui Fechou? Tem que ter o em RAR, tá tropa? Talvez eu deixe aí na descrição, é só vocês pesquisarem em RAR no Google Abrindo aqui o Project TAM Vocês vão vir aqui em Engine Vão descer aqui E vão abrir pelo SpeedMCX otimizado Vão dar dois cliques Aí ó, já tá abrindo aqui bonitinho Rapaziada, olha o painel Mano, olha esse painelzinho, velho Esse layout, mano Iniciando o SpeedMCX Tamo junto aí, ó O TRX, mano, que fez Mano, quebrou, velho Faz um tempo que ele tinha feito pra mim, rapaziada Decidi colocar no Android 7 Porque fica mais bonito Bom, vamos aqui pra instalação do APK Coisa mais simples do mundo Assim que vocês baixar o APK Vai tá aqui O meu tá em formato de MSI Porque eu tenho MSI no PC Pode tá em qualquer formato de vocês Independente, vai dar certo Tá aqui o APK O que vocês vão fazer simplesmente? Pegou Segurou com o botão esquerdo do mouse Tacou aqui dentro Boa, soltou Deixa aqui, fica olhando pra tela aqui, ó Que ele vai começar a baixar Aí baixou, mano Já vai tá aqui o APK bonitinho daquele jeito E Aqui vai ter Aqui em Settings Vocês vão aqui em App E vai tá aqui, ó Google Play Service Se você quer logar a conta Google Você deixa isso aqui ativo Se você não quer Desativa isso aqui Porque isso aqui pesa emulador Ou o que que você faz? Depois que você logar na sua conta Google Você pode desativar Isso aqui pesa, Tropa Então eu recomendo Eu não uso Então eu vou deixar Disable Beleza? Eu não uso, então eu deixo Disable Aí voltando aqui E vocês vão perguntar Speed, como que eu loga a conta Facebook? Vocês vão clicar aqui nesse navegador E vão vir aqui pesquisar Facebook Simples Vai tá aqui Coloca o seu e-mail Não sei o que Ou Número de telefone Aqui tua senha Loga aqui Beleza, logou tudo aqui certinho Fecha E aqui que tá o macete Rapazes Todo mundo sabe que pra entrar no jogo No Android 7 É muito complicado as vezes Porque você tem que ficar tentando abrir Tentando abrir E se caso quando você entrar Não tiver baixando skins Você vai vir em Settings E vai vir aqui e limpar o cachê Até você conseguir baixar a skin Às vezes ele buga É todo smart assim Basicamente Beleza Vamos dar dois cliques aqui Vai tá abrindo Vocês vão confirmar o que pedir E uma dica Fica suspendendo Então a tecla de suspender Provavelmente vai ser o F1 Ou aspas Ou F Vai ficar entre o aspas e o F Ó Vocês vão ficar suspendendo 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 Tá ligado? Ó O meu foi de primeira Foi de primeira Entrou aqui ó Tá ligado? Tem vez que dá um erro Escrito É Acho que é Free Fire Stopped Stopped né? Stopped Inglês da lenda Stopped Aí vocês vão o que? É Fechar né? Tipo Vão vir aqui Vão dar Confirmar ali ok Ou só clicar em alguma coisa Na tela E tentar abrir de novo Tá tentando Tá tentando Não tá abrindo Relog emulador Fecha o emulador Abre de novo aqui A pasta do projeto Então vem em jine Abre o speedmcx otimizado Vai tá abrindo aqui Bonitinho Gostosinho Aí vão fazer a mesma coisa Até ele abrir rapaziada Tá ligado? Abrir e entrar sem Tipo Sem ter nenhum bug E entrar com som Bonitinho rapaziada Basicamente é isso Expliquei aqui certinho pra vocês Então é isso Vamos pras partes Mais importantes aqui também Então beleza rapaziada A primeira coisa que você tem em mente Antes da gente ir pra minhas config Rapaziada Assim que você conseguir logar ali Tentou Tentou E conseguiu entrar aqui no lobby Com som E tudo certinho O que vocês vão fazer Vocês vão vir aqui E vão colocar Battle Royale Deixa eu colocar aqui no suave também E tem essa nova opção Efeitos especiais da coleção Deixa no desligado Aí fecha aqui Aí beleza Entrou no game Você entra aqui no Battle Royale Deixa carregar bonitinho É um método que você tem que fazer Pra não congelar Tá ligado? Sempre tem que fazer mano Sempre que você entrar no jogo Pra tipo Você ficar tranquilo E poder jogar seu CS Rank Seu A sua clássica Olha Até o lobbyzinho mudou Eita minha rapaziada Aí eu curtinho Vamos esperar aqui Carregar bonitinho Graças a Deus Aquele lobbyzinho já tava feio demais Então mano Você vai deixando seu likezão Tropa E o lobby ainda continua travando Incrível mano Como não corrige esse problema Ó Beleza Entrou aqui Tá no avião Você vai aguardar uns 5 segundos Beleza Volta Já volta pro lobby já Aí você vem aqui no treinamento Baixa o treinamento aí Boa Entramos aqui no treinamento E aqui vai tá Já tamo aqui ó De lei já ó Você vê essas caixas aqui ó Tá mostrando as 3 opções de abrir Se tiver mano O método já tá feito Tá ligado? O métodozinho já tá feito Vou mostrar meus configs pra vocês aqui Logo aqui no treinamento mesmo Então beleza Sensibilidade Sensibilidade eu tô usando essa aqui Que eu usava também antigamente Vamos vir em controles Aqui eu deixo tudo desligado 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 Slot único Clássico Modo de correr Você não pode esquecer isso aqui Senão o boneco vai correr automaticamente Tá ligado? Aqui em tipo de mira Você pode deixar no clássico Que é o Clássicozão mano Só o Zoldia Só o Zoldi Player Tá ligado? E Aqui embaixo aqui Você pode Deixar em novo Se mostrar lá no lobby O sem sangue Você deixa sem sangue Pra não ficar mostrando sangue Fechou? Aqui em veículo Desse jeito mesmo Coleta tudo desligado Aqui o gráfico né Deixa no alto FPS Qualquer coisa você pode deixar No melhorado Ou no normal Mas eu recomendo alto Vindo aqui em controles O meu HUD O meu HUD Que eu sempre usei no SmartGag Foi esse basicamente Tá ligado? Então O que que é o principal aqui? O botão de atirar Você vai colocar Um em cima do outro Rapaziada Basicamente o botão Vai tá lá na esquerda Você vai pegar Da direita Vai colocar aqui E vai puxar o da esquerda Feito isso Sua amiga vai ficar mais precisa Com a arma de um tiro Tá ligado? Vai ficar bem precisa assim Vai ficar bem gostosinha Bem mechizada Tá ligado? Vindo aqui no tecladinho Aqui vai tá o mapeamento né Deixa eu ajeitar o O botão de tiro aqui Aqui vai tá mais tecla É Pega o item no G 1, 2, 3 1, 2, 3 Aqui pra pegar a arma Bonitinho Aqui eu corro no Shift Pega o gelo no E Agacha no C Fechou Aqui eu salvo no B também E aqui tá o macete rapaziada Tem esse botão de atirar aqui O que vocês vão fazer? Sempre tem gente que coloca ele assim ó No meio Tem gente que deixa na esquerda Tem gente que deixa embaixo Eu Eu Recomendo vocês deixar aqui na direitinha Aqui ó Tá ligado? Mano colocando aqui na direitinha Pra você dar capa de desert Tipo Mano muito capa roubado É colocando aqui na direitinha Por quê? Sempre que você suspender Automaticamente sua amiga vai pra esse lado Que é pra direita E a lógica é que com a mira pra direita Você vai dar mais capa Então você tem que deixar sempre pra direita aqui Que vai ficar medido demais Aqui no controle de exibição Clica com o botão direito Vai tá aqui ó Minhas config Minhas settings Pra vocês Aqui vamos começar aqui pelo High input Coloca no true né Aqui desativa o lock mouse Deixa do jeito que tá aqui ó E como que faz pra trocar teclas? É... Você quer suspender em outra tecla Vamos supor tipo Sei lá No X O que você vai fazer? Tá aqui lock key Eu uso 70 Que é o F Aí você vai dar um clique Com o botão esquerdo do mouse Aqui em cima aqui do número E vai apertar tab Face it Você já vai poder escolher daí Tá ligado? Aqui eu uso 70 Aí você pesquisa rapaziada É... Numeração de teclas Pra você pôr aqui Tá ligado? Tem um metodozinho aí Que tem como você descobrir a tecla aqui Muito fácil Tá ligado? Aqui isso aqui é o range Rapaziada Normalmente ele vem assim ó Ele vem 9 e 5 aqui Eu recomendo vocês deixar 1.0 Aqui ó 1.0 Beleza? Que esse aqui é o melhorzinho que tem basicamente rapaziada Don't loop Vocês não podem deixar em false Com total certeza Tem que deixar em true Tá ligado? Porque esse aqui buga muito analógico Buga muito emulador Vai dar uns bugs cabulosos rapaziada Aqui em loop changer Finger Deixa em true Aqui em enable How input range Deixa em true também Aqui deixa do jeito que tá aqui ó 1.0 1.0 Normalmente acho que aqui vem É 95 também Mas deixa desse jeitinho aqui Aqui ativa true Input speed Mano aqui que tá o macete Deixa eu mostrar pra vocês Eu vou desativar isso aqui Eu tô com uma sensezinha aqui Tropa Basicamente essa aqui Mas faz muito tempo que Eu não jogo no smart gaga né Mas é basicamente eu sempre usei a mesma sense Ou se Entrar no treinamento de novo Porque saiu Basicamente rapaziada Input speed é o que? Pra quem gosta de jogar Tipo 360 Eu indico deixar input speed ativado Inclusive pra quem não deixa também Por que speed? Mano porque o input speed É o que faz você dar os capas roubados Quem assistiu meus 1 vs 4 no smart gaga Sabe do que eu tô falando Que eu jogava com input speed ativado Sempre falava nas lives Quebrava nas lives e tudo Mas se liga com ele desativado Ó Tô aqui Vou suspender Se liga o tanto de peito que vai grudar Eu tô remando muito mal Só pra vocês verem Tô remando Tô remando Tá ligado? Ali pegou Porque eu já Já tava assim Aí pega mesmo Mais e depois Tá ligado? Tipo Pega uns capinha Mas não é aquela coisa Tá ligado? Fica muito preso no peito Aí você vai ter que aumentar mais a sense ainda Tipo Aumentar a sense ali de subir Que no caso é essa aqui Ó Vocês vão aumentar Aí vocês podem colocar aqui Tipo Vamos supor Colocar 5 Aí beleza Salvo aqui Já ficou mais alta ainda Vai começar a grudar mais capa Mas mesmo assim Ainda vai pegar uns peitos chatos Vai ficar Um peito Tá ligado? Deixa eu baixar o som do jogo Olha Vai ficar apai Então o que você faz? Você liga Você vê aqui no tecladinho Clica com o botão direito aqui No controle da exibição Coloca a sense que tava E ativa o input speed Ó Automaticamente Olha a mágica Já vai começar A não grudar no peito Já vai começar a subir Tá ligado? Faz tempo que eu jogo no smart gag Então Vou dar uma demonstração pra vocês aqui E junto com a sense que eu usava Vocês podem estar modificando Mas olha como que gruda mais capa Tropa Olha isso Tá ligado? Gruda muito mais capa Tropa Então basicamente o segredo é aquele ali Eu jogava desse jeito aqui Eu suspendia E dava um 360 Daí minha sense ficava controlável Tá ligado? Tava gostosinho Eu conseguia controlar Bonitinho A mesma coisa que eu tô ensinando aqui Você vai fazer no Android 4 Tá? O Android 7 É o que tem mais sensibilidade O Android 4 É o que tem menos sensibilidade Mas ele é o que menos buga Então eu indico mais o O Android 4 Pra quem não gosta de ficar se estressando Gosta de jogar tranquilo ali Esse aqui é o 7 Então Quem já tá acostumado E sabe dos problemas Que tá tendo o smart gaga Já sabe E se você tá assistindo até aqui Tropa Tá prestando atenção em tudo Comenta aí Coca rapaziada Vamos ver quem que tá assistindo até aqui Quem que é as lendas Os humildes que deixou o like Tudo aí Tropa E meus config do emulador Vamos aqui Clicando nos três skins aqui Vocês vão vir em ajuste Vão vir em opções avançadas E aqui tá rapaziada Aqui eu deixei personalizado A minha resolução aqui Que é essa Vocês podem estar testando Pra quem tem PC muito fraco Vocês vêm aqui em PC E deixa essa aqui 960 Tá ligado? Eu usava essa antigamente É muito boazinha também Ou 1280x720 Também que é boa Beleza? Aqui rapaziada Tem CPU Aqui Vocês podem estar testando aqui Automático Tá ligado? Vocês podem estar testando Automáticozinho aqui Ou se não Vocês podem estar deixando Em quatro núcleos E tudo no talo Por que esse vídeo Tudo no talo? Porque daí vai forçar Ao máximo o SmartGag Hoje em dia SmartGag tem muito problema Às vezes você forçando ele Ele pode abrir mais rápido Tá ligado? E aqui em DirectX É... Quer dizer Renderizador né? Aqui tem OpenGL E DirectX Rapaziada Independente Você tem uma placa de vídeo Pode ser RTX 460 Pode ser Sei lá RTX 1 milhão A melhor tipo De todas Tá ligado? Deixa em DirectX Rapaziada Se você deixar um OpenGL Mano Depende muito do processador também Mas mesmo assim Não fica legal Eu mesmo com o PC que eu tenho Tipo Legalzinho Não ficava bom Quando eu Já tava testando o SmartGag Sempre diga em DirectX Rapaziada Confia na Cal Placa de vídeo dedicado Vocês podem estar marcando Tá ligado? Placa de vídeo dedicado aqui Beleza? Aqui DPI do emulador Padrão também E vou ensinar uma setinha Pra vocês aqui Se liga Uma setinha bom E eu uso o meio dos anjos de DP No mouse Lembrando Exibir Deixa eu colocar aqui Meus ícones Vai tá aqui Projeto TAM Vocês vão dar dois cliques Na pasta Engineer Vai tá aqui Speed MC X otimizado Clica com o botão direito Vai em Propriedades Compatibilidade Alterar Confite DP alto Marca essa caixinha Bota aqui Sistema avançado Aí você vem aqui Na sala de cima Escalas avançadas Desativa isso aqui Pelo amor de Deus Se alguém falar Preciso ativar isso aqui Fuja disso Isso aqui limita muito Tua sense Sabe aqueles capas Que você Tá tipo assim Tá grudado no boneco aqui Mas não tá pegando capa Tipo Tá ligado Você vai meter bala Assim e não pega De jeito nenhum É aquilo ali Vocês tem que desativar Não pode deixar aquilo Ativo de jeito nenhum Porque senão Limita muito Muito mesmo E outro bagulho Aqui pra vocês Vindo aqui na lupa Vocês pesquisam Mouse Em configs do mouse Vai em opções adicionais Aqui Aí em velocidade Você deixa no rápida Bota a caixinha Mais rápido Opções do ponteiro Deixa aqui no quinto E desativa isso aqui Isso aqui também Véi Celo Esse bagulho Vocês não podem deixar Marcado nem a pau Também Tropa em qualquer jogo Isso aqui muda totalmente Aí vocês dão um ok Aqui ó Boa Pode fechar isso aqui E basicamente É isso meu rapaziada Basicamente Minhas config O APK Pra vocês aí Se eu conseguir Eu deixo na descrição Também Depois quando Sai o V7A Pra quem não gosta De usar o da Huawei Vou deixar pra vocês Bonitinho Mano Gostosinho Então é isso rapaziada Muito obrigado A todo mundo Que assistiu o vídeo Até aqui Mano Eu postei Independente se eu jogo Ou não Como eu já disse Que eu não jogo Mas eu tô postando Pra ajudar o pessoal Que me pergunta Pede E esse aqui Então infelizmente Então infelizmente Não tem o que fazer E é isso Basicamente Tropa Muito obrigado A todo mundo Que assistiu até aqui Deixa o like aí E é nóis rapaziada Pra recomendar pros outros Fui E é nóis rapaziada